Bom, estamos aqui em Bogotá, vou subir agora o Monte Serrato, o meu nome, mas é o segundo que é atrás e você vê que é um teleférico de subir, mas eu vou subir a pé, você vê que é uma distância grande, e lá em cima, não sei se está para ouvir, uma igreja, mais para lá, existe uma imagem de alguma Nossa Senhora, não sei qual, exatamente quando chegar lá em cima em Bogotá, mas eu não subi nada ainda, e já estou bastante cansado, porque o ar é bastante rarefeito aqui em cima, e por estar um nível muito acima do mar, eu acho que a estiração se torna mais difícil, eu vou perguntar aqui agora como é que eu posso subir a pé. Amigo, como é que eu posso subir a pé? Coloca na pé. Ok, graças a Deus. Ok, graças a Deus. E, bom, é isso que eu vou subir agora, e, vamos ver, estou bastante cansado agora, e já, e, basicamente, começou agora, e você, a gente vira o arnão aí, tem uma certa, uma certa dificuldade, mas, acredito que, mais que você não vai acostumar e tal, mas, vamos ver o que a gente consegue fazer, né. O caminho ainda é bastante cheiro, mais que eu tenho direito de subir, né. Eu tenho até um difícil chegar agora, e, vamos, vamos por esse caminho, e, quando chegar lá em cima, eu volto para o outro vídeo, porque, eu não sei como parar e voltar depois de um tempo, qualquer coisa, eu vou tentar acreditar isso aqui, eu não sei, mas eu vou seguir caminhando. Bom, já cheguei aqui, acabei o título do caminho, e, isso aqui é bem complicado, tá, assim de parar. Pensei que aguentaria ir direto, mas, realmente é muito cansativo, porque, é meio rarefeito, e, pra gente não estar acostumado, é um pouco complicado, mas, a galera tem subido direto, e, então, pra mim, não dá, porque, se a gente pira, agora não vem, só vai ser tipo complicado. Vou dar uma pausa daqui, e, depois, continuo. E, aqui, dá falta bastante. Bom, a gente pôs aqui na cidade da subida. Namela Alves, Corro todo dia e estou sempre fazendo exercício, e essa de longe está sendo a trilha mais complicada de subir mesmo. A questão do ar está bastante rarefeito, e se você puxa o ar não vem, bom que a narina desentope, mas ainda assim é bastante complicado. Você vê que ainda falta um pedaço grande ainda. Vamos lá, vamos tentar, mas já chegou num ponto que não estou conseguindo nem subir nem descer. Mas vamos seguir mais um pouquinho, e ver onde a gente chega. Chegou um ponto aqui, é que você pode seguir caminhando por aqui, ou então subir por aqui. Vou tornar o caminho mais trash, para onde eu subi perigosamente. Posso subir para essa parte daqui, mas está complicado. Tem que ter um monte de criança subindo e tal, mas o problema realmente não é subir. Está muito cansativo, ainda estou no segundo pedaço, e o problema realmente está sendo o ar. Está muito cansativo, a gente vai seguindo tentando deixar um cais aqui onde é o ar, e vamos tentar subir. Vamos subir até, e pelo caminho mais trash também. Será que dá? Tem muita criança no caminho. Eu estou com o mal, eu estou com o macho, eu estou com o macho, eu estou com o macho. Eu acho que está muito bem. Vamos lá. Planète, veja. 1,2,3,3,2,3. Atende, veja. Atende. Porra aí. Porra aí. Porra aí, porra. Vamos sair. Porque é pôr caí. Vamos tentar. A gente não tem sensibilidade nenhuma aqui E aí eu vou mexer em Agora a gente tá ocupado aqui pra ajudar Vou cair e ferrar mais ainda Será que é pra segurar? A gente não dá Isso Continuou subindo É o caminho que dá pra subir? Mas acho que a terceira parte vai ligar e vai ficar aplicado Tem que ir pra cada um e cinco É, mais ou menos É, mais ou menos É, mais ou menos É, mais ou menos Vamos lá. 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 Vamos lá.